Fala galera da Crimer, tudo bom pessoal? Para quem está chegando agora aqui no canal da Crimer e não me conhece, eu sou o palestrante Carlos Fortes, especialista em menos de peças, acessórios e serviços automotivos. E a dica de hoje é sobre a importância de nós sermos multicanais para atender clientes. Isso mesmo, você que é de uma oficina mecânica, você que é um radiadorista, é importante que aí na sua empresa você seja multicanais. Mas antes de eu falar sobre os canais, eu quero te convidar a inscrever-se aqui no canal. Você ainda não é inscrito? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Semanalmente estamos postando conteúdos valiosíssimos para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. E ao final do vídeo, gostou? Deixa o seu like aí ainda e interaja conosco através daqueles comentários. Será um prazer interagir com você. Bom, eu quero falar sobre multicanais, a importância de você conseguir ser multicanais para atender os seus clientes aí na sua oficina ou na sua loja. Por que nós temos que ser multicanais? Porque com essa questão da pandemia, potencializou os canais de atendimento através da internet. E é importante que você, além do seu balcão de atendimento, além do seu telefone, que você também disponibilize outras formas de atender o cliente que o mercado hoje vem consumindo. Por exemplo, o WhatsApp, o Skype ou até mesmo as suas redes sociais. Através desses multicanais, você consegue ampliar também a sua abrangência e você consegue atingir muito mais pessoas para que você realmente consiga ter mais retorno e principalmente retorno de vendas aí no seu negócio. Portanto, estruture as suas redes sociais. Ah, Fortes, mas eu não sei que rede social eu vou trabalhar. Bom, vamos pelas tradicionais do mercado, Facebook, Instagram. Se possível, você já consegue gravar vídeos no YouTube, são canais de atendimento ao cliente. Outro ponto, se você utiliza já o WhatsApp para fazer vendas, para atender o cliente na sua empresa, divulgue o telefone do WhatsApp nos seus canais também. Por exemplo, a fachada da sua oficina, se você tem um carro para a logomarca da sua empresa, coloque lá o WhatsApp também em toda a sua linha de comunicação, nas postagens do Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, divulgue o seu WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, é uma das maiores ferramentas de comunicação com clientes utilizadas no mundo. Portanto, não fique de fora. Atualize-se, insira essa ferramenta cada vez mais nos seus canais de comunicação e você vai ver que mais clientes, mais pessoas entrando em contato com você. Além disso, muito importante também, você estruturar um site da sua empresa. O site é onde vai acontecer toda a parte bonita da sua empresa. É ali que vai constar os seus serviços, tudo que você oferece ao mercado, os seus contatos, o seu endereço. Além do mais, quando você possui um site, você ainda pode cadastrar ele em toda a sua comunicação também. Sem contar que existe uma ferramenta muito importantíssima chamada Google Meu Negócio. Cadastre-se também lá no Google Meu Negócio e ali você consegue disponibilizar todos os seus canais de comunicação com os clientes. Seja multi-canais e você vai ver que os seus resultados de vendas melhorarão e muito. Gostou dessa dica? Deixa o likezinho. Te esperamos na próxima Dica Semana que Vem. Um forte abraço e fazendo aquela lembrança. Tudo é Venda! E aí E aí E aí E aí Obrigado.